Fala galera, boa tarde, aqui é o Fábio da Bike Hunters, vim trazer aqui uma bike pra vocês, pra mulherada de plantão, nova Cannon Trail Tango 2, uma bicicleta com uma geometria apropriada pra mulher, selim também é diferente, é um selim adequado pra anatomia feminina, ela vem com kit alívio, 27 velocidades, alívio shadow, aro 27,5, inclusive aqui no Brasil essas bikes vêm com pneu continental, excelente pneu de quebra, bacana também, os acessórios aqui, trava na suspensão, você desliga ou liga a suspensão, isso aqui é um recurso bem bacana, que equipa as bikes mais de ponta aí hoje em dia, e tem freio a disco hidráulico, tá? Ela tem 27 velocidades, uma bike que mistura aí componentes intermediários, ela não é das bikes mais caras, também não é daquelas mais simplesinhas, com os componentes de entrada, vale muito a pena pra mulher que já quer um equipamento de melhor qualidade, que quer colocar a bicicleta numa trilha, a bike vai se adequar perfeitamente, venha conhecer aqui na Bike Hunters, aqui nós somos a assistência técnica Bike Hunters, além de revenda oficial Bike Hunters, é, Cannondale, venha aqui nos procurar, beleza? Meu nome é Fábio, rua Tijuco Preto 418, no Tatuapé, um grande abraço, tchau, tchau!